Bom 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 Ai, meu Deus, olha só, vai, que que é isto? Quem é aquele moreque e meu Mano' aquele é o Felício Olha, olha como Ele faz, Ele tá com o popô preparado Vai com o popup, vai, com o popô preparado Vai, Felício Desce no quadrado, sobe no quadrado Desce no quadrado, sobe no quadrado Aê moleque, você tá muito brabo Vai dar essa queda Sobe no quadrado, desce no quadrado Desce no quadrado, sobe no quadrado Bota a mão no joelho e fica de quadro e rebola Chota na vara, bala na chota Chota na vara, bala na chota Sobe a frente, sobe a frente Vou te ensinar na minha escola